O Esporte Revista já está de volta aqui na tela da Band e agora está na hora de cair na água. Nós preparamos uma reportagem especial com um nadador que coleciona muitas medalhas em 20 anos de carreira. São mais de 20 anos de carreira. Tem muitas caixas de tênis, de sapato, tem muitos quadros que a minha mãe guarda em caixas. Tem um armário que a minha mãe faz em caixas com os troféus de melhores resultados, melhores índices técnicos. Mas tentei fazer cálculo já há uns anos atrás. Quando eu era pequenininha eu fazia pasta com catálogo de medalha, com nome, com evento. Só que é impossível, não tem como saber. Cada competição são várias medalhas, várias competições ao ano. E uma carreira já de 20 anos é difícil saber. Uma profissão que requer muito treino. Seis da manhã acordo, sete às nove é piscina. Depois até meio dia fico na academia com trabalho físico, musculação, funcional. Aí à tarde dou uma descansadinha e volto para a piscina às quatro horas, até umas seis mais ou menos. Dá umas cinco horas e meia, seis horas por dia de exercício. O nadador do Grêmio Náutico União é assim. Atleta desde os nove anos de idade. É um processo bem gradual. Minha primeira competição lá interna, da escolinha já, eu já ganhei meu 25 metros na do Livre. Então realmente foi uma coisa que me fez muito bem. Gostei muito da sensação de ter ganho uma prova. E dali em diante foi um gradual, um elevado muito constante na minha carreira. Sempre foi devagarinho, aos pouquinhos. E quando veio, passaram 20 anos. O resultado disso, medalhas, recordes e superação. Em 2013, conquistas recentes. O gaúcho que nasceu em Caxias do Sul foi campeão em três provas na França no 22º Encontro Internacional de Natação. Nos 50 metros, borboleta. Nos 100 metros, livre. E nos 100 metros, borboleta. Além de conquistar uma medalha de bronze nos 50 metros, livre. Primeira equipe brasileira aí no meeting europeu. A gente foi muito bem aceito lá pela competição, por ser uma equipe sul-americana. E paralelamente a isso, a gente conseguiu resultados expressivos para a fase de treinamento, que a gente está muito pesada. A gente conseguiu realmente fazer tempos compatíveis com os europeus. Eu ganhei três provas que eu andei lá. Fiquei em terceiro, numa terceira, numa quarta prova. Então foi uma surpresa boa para mim. Fiz resultados muito próximos dos meus melhores, numa fase não, que não era para isso. E realmente foi uma surpresa para mim e surpresa para o evento ter realmente um brasileiro ganhando um meeting europeu. Foi bem interessante. Mesmo assim, ele quer mais. Como disputar a Olimpíada de 2016 no Brasil? Todo atleta de alto rendimento é a Olimpíada. Eu bati na trave durante três Olimpíadas já em seletivas. Já cheguei a estar classificado na última seletiva e perdi, que foi em 2004. Realmente foi uma fase bem difícil. Mas continuo com chances, continuo treinando a alto nível, paralelamente a meus adversários. Tenho um ganho em meus adversários ultimamente. Então só ali em 2015, 2016, que eu realmente vou ver se eu vou ter essa oportunidade de estar numa Olimpíada. Antes disso, aqui mesmo em Porto Alegre, no final do ano, ele tem outro desafio. Depois de quatro décadas, a União vai sediar novamente o troféu Open de natação em dezembro, que contará com os principais nadadores do Brasil. E Guilherme Rotti é um dos favoritos. Para Guilherme, o Complexo da União conta com uma estrutura fantástica. Motivo que fez o nadador voltar a treinar em Porto Alegre, após morar alguns anos em Santa Catarina. Fiquei durante quatro anos longe em Florianópolis treinando. E o que me fez querer voltar realmente foi a estrutura que foi montada aqui. Desses quatro anos que eu fiquei fora, construíram duas piscinas novas, uma de 25, uma semiolímpica e uma olímpica, em padrões internacionais tops. A gente tem realmente a piscina perfeita para treinamento do dia a dia. E por isso mesmo, o Brasileira vai ser feito aqui daqui a um mês, vai ser o Brasileiro Open, vai ser na União, realmente para aproveitar essa estrutura do Brasil inteiro. Apesar dos treinos, uma rotina regrada, o atleta se formou em design e ainda é modelo. Isso quando a agenda permite. Com tantos desafios, expectativas, objetivos, a gente fica na torcida para que o Guilherme, que mescla seriedade e diversão quando cai na água, siga atrás dos sonhos. A motivação vem do dia a dia. Realmente, eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto desse clima, essa piscina aberta com sol, pessoas saudáveis. Eu curto muito a relação de alimentação saudável, de vida saudável. Eu acho legal isso, então é muito mais fácil para eu manter essa rotina. E cada vez mais, a natação gaúcha e brasileira esteja em evidência no cenário mundial. Eu acho legal isso, então é muito mais fácil para eu manter essa rotina. E o legal é que o Guilherme já está há mais de 20 anos na natação e segue motivado. Então aí, parabéns, Guilherme, que está se preparando para o Brasil Open de natação, que acontece entre os dias 18 e 21 de dezembro, aqui em Porto Alegre, na sede do Grêmio Náutico União. Pois é, Roberto, e a gente, claro, fica na torcida pelo Guilherme e também para todos os atletas gaúchos que vão participar do campeonato.